Há pelo menos seis meses o Território do Vinho é uma opção para quem gosta de bebidas. Edmar Arrita voltou à casa e agora você confere um pouco mais sobre as opções do local. Eu estou num lugar em Campo Grande que é parado obrigatório para você que vai comemorar essas festas no final de ano. É o Bistrô Adega Território do Vinho. Ele está há seis meses aqui em Campo Grande e já está fazendo uma grande diferença. Vinhos nacionais importados de todos os lugares do mundo, espumantes, cestas natalinas e um espaço maravilhoso para você se reunir com seus amigos e comemorar o amigo secreto, brindar mais uma passagem de ano. Vamos conferir? Estou com o Diogo Samuelier, diretor do Território do Vinho e ele vai nos mostrar o que tem de melhor para nós. Tudo bom, Diogo? Tudo ótimo, Edmara. Vamos aqui, para vocês conhecerem um pouquinho como funciona a casa, vou mostrar a disposição dos vinhos e até a proposta nossa, que realmente é aproximar o vinho do consumidor, para não ficar aquela coisa tão careta, formal, para que as pessoas tenham medo de chegar em uma adega e ficam com receio de perguntar até o preço, que vinho que é, o que comer, qual tipo de uva que é o melhor para ela. Quebrar o tabu, né? Quebrar o tabu, que realmente é esse o meu papel aqui, né? A minha intenção é desmistificar o vinho e facilitar o acesso dele ao consumidor. Como você pode ver, aqui a adega, a gente separou ela todas por países. Aqui a gente tem vinhos de R$25,00 que eu tomo diariamente, que são fantásticos. Como eu tenho vinhos de R$300,00, R$400,00, R$500,00, que também são fantásticos. Eu tenho um vinho aqui que é Alamos, que é da família Catenas Apata. Ele já está na faixa de preço de R$50,00. É uma média perfeita e muito boa para se comprar um vinho. Porque aquela média que ele não é tão barato, ele não é caro e você tem vinhos de excelente qualidade, que é o caso do Alamos, da família Catenas Apata. Esse Malbec dele é maravilhoso. Eu tenho vinho de Portugal, aqui, você vê Convento da Vila, lá de Alentejo. Um vinho maravilhoso por R$32,00. Eu tenho vinho de R$28,00 de Portugal. Como a gente tem outros vinhos muito mais caros. Diogo, qual que é a diferença? Espumante, frisante, champanhe? Então, isso é muito interessante, porque confunde muita gente. Todo mundo fala assim, ah, vamos tomar um champanhe? Ou então, ah, você tem um frisante? Ah, vamos tomar um espumante? Seguinte, champanhe é uma região da França, de Borgonha. Lá onde são produzidos os champanhes, é onde começou o método que eles chamam de champenoise. Que é onde a fermentação acontece dentro da garrafa, que começou com o Vape Clicô, com o Dom Perrion. Eles são os pioneiros nisso. Então, qualquer champanhe vem da região de champanhe. Outra coisa é só nome. Tem vários países, várias marcas que colocam lá champanhe, mas isso não pode. Depende da legislação do país. Às vezes a própria legislação do país permite que isso aconteça, mas a maioria não permite. Então, você viu o champanhe? Tem que ser da França. A gente tem um Alamos, que é aquela família que estava na Argentina, que também faz o espumante. Nesse caso, é extra brut. Extra brut é só um espumante que é mais seco ainda do que o normal. Você tem o DMC, que você tem o brut e o extra brut. Esse aqui já é um extra brut. Mostra pra nós. Qual que você sugere aí pra estourar na passagem? 2010, 2011. Olha, um espumante que eu achei super bacana. Depois a gente ia até falar nele, mas já vamos adiantar. É esse daqui. Milantino. Milantino é daqui de Caxias do Sul, de Bento Gonçalves. Desculpa. De Bento Gonçalves. Até a família daqui de Campo Grande, que é o Sadie, da Milantino, Andressa e Ricardo. Fazem um vinho maravilhoso. Eles ganham premiações no mundo inteiro. E o bacana deles é que eles fazem o espumante deles no método da França, que é o método champenoise. O Território do Vinho preparou pra você lindas cestas natalinas. Como é essa que o jogo vai nos mostrar? Então, é o nosso primeiro ano aqui que a gente está fazendo o Natal aqui no Território do Vinho. E a gente aproveitou pra poder oferecer pros nossos clientes cestas natalinas. Elas estão maravilhosas e tem, mais uma vez, pra todos os gostos, pra todos os gostos de Mara. Essa cesta é a mais completa que a gente tem. A gente oferece aqui espumante, o vinho cartucha português, o vinho rosé, um catena argentino, tem azeite, tem o uísque de One Walker Black, tem vinho do Porto, tem cerveja portuguesa, tem aceto balsâmico, tem patê de frango, patê de foie gras, tem tomate seco, tem cogumelo fresco, tem paelha, tem muita coisa. Tem pasta, tem gostado, ou seja, é uma variedade enorme. Essa, no caso, custa mil reais, é a mais completa que a gente tem. Você vê do jeito que ela vai, ela vai com laço, uma cesta maravilhosa, tem acessórios pra queijo, tem tudo o que você quiser. E olha a surpresa que o Território do Vinho preparou pra este Natal. A gente tá oferecendo agora, principalmente para as empresas, mas pode ser pra qualquer um que tá querendo presentear um amigo, namorado, ou um colaborador, colega de trabalho, é um kit cultural Território do Vinho. Nesse kit, você tem um vale-livro e um vale-vinho. Ele é bem bacana, ele vai vir nessa caixinha, tem três valores diferenciados, 60, 110 e 160 reais. Você ganha o quê? É um vale mesmo, um vale-vinho e um vale-livro. Vem nessa caixinha, esse é o nosso vale-vinho, onde você vai receber ele, dá pro seu colaborador, a gente faz um preço especial pra empresa, dependente da quantidade que ele vai comprar. O colaborador vai receber esse vale, vem até o território do vinho e troca por um vinho da sua preferência ou um vinho daquele valor. E aqui é um vale-livro, onde você leva na livraria e troca por um livro também, é super bacana. É bem diferente, você não vai dar peru de Natal, panetone, cestinha com alguma coisinha. Isso aqui é uma coisa diferente, diferenciada, que vai valorizar a tua empresa e o seu colaborador. Dê um vale Natal, um kit Natal, território do vinho, cultural. Vale-livro e vale-vinho. Aqui onde vocês podem vir agora, faz a parte o quê? É a Ilha Gourmet, onde a gente traz chefes toda semana pra poder cozinhar, preparar pratos pra você. Você pode estar conversando com o chefe, sentando ao redor dele. Esse fim de semana a gente tá trazendo um chefe italiano, no outro a gente vai trazer um chefe francês. A gente sempre tá trazendo alguém diferente. A chefe de cozinha, Luciana Carvalho, é a nossa gerente e é a chefe daqui do território. Ou seja, ela tá todos os dias preparando os pratos. E a gente terminou a reforma agora, como vocês podem ver, tá até meio que uma bagunça lá fora. Mas a gente acabou de terminar a reforma do bistrô, onde a gente montou uma mesa comunitária pra 12 pessoas sentarem, não só um grupo de 12 pessoas, mas casais diferentes sentarem, interagirem lá. Montamos um bar também, que agora conta com a presença de um barman, onde a gente vai estar fazendo drinks com espumante, com vinho branco, com vinho rosê, coquetéis, vários tipos de coquetéis. São em torno de 15 a 18 coquetéis e drinks que a gente vai estar fazendo. A gente tem a presença de três chefes que elaboraram o menu pra gente. Vai desde tábuas de frios, lascas de parmesão, queijo brilho com geleia de pimenta, que é maravilhoso, brusquetas, tem as massas, tortelle de cordelo, panzerote de tomate seco e os vinhos em taça. Legenda Adriana Zanotto